Olá, seja bem-vindo por aqui. Eu sou a Nativa Silveira e este é o Dicas e Variedades da Nativa. E o vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer pamonha no Nordeste. Olha só, já vai a primeira pamonha para a água quente. Depois eu vou te dar uma dica de como nossos antepassados limpavam esse caldeirãozinho sujo aí, sem polidor de alumínio. Vocês vão ver que ideia, que interessante. E olha só, agora vamos encher. Vamos encher o canudo que foi costurada a palha. Eu não mostrei o passo a passo porque todo mundo já sabe, né? Mas eu vou falando aqui no vídeo. Aí essa daqui é a minha filha, a mais velha. É a Sara Cristina que está me ajudando. É a mãe dos gêmeos. Então, eu já mostrei vídeo com Mariano e hoje eu estou mostrando com ela. E olha só, a palhinha costurada. Quando essa palha não dá, a gente coloca outra, mas essa daí, ó, deu, vai dar certinho. Aí agora ela vem com a cordãozinho, que é um barbante de seis fios, e vai amarrar. Olha só, a aguinha lá já está fervendo, fervendo mesmo. E, gente, no final desse vídeo eu vou mostrar pra vocês, porque eu já estou narrando no outro dia. Mas já já vocês vão ver no final como esquentar essa pamonha. Olha só, está amarrando embaixo, porque a palha furou, aí a gente vai colocar outra. E eu vou dar uma dica de como você esquentar essa pamonha e ela não perder o sabor. Porque tem gente que assa, tem gente que esquenta no micro-ondas, mas muita gente não tem micro-ondas. Então, eu vou mostrar como você fazer esquentar essa pamonha e ela não perder o sabor. Olha só, está costuradinho. A gente costura tanto na máquina como na mão mesmo. Esse foi a dona Cristina que costurou, foi a minha mãe que costurou. Então, ela costurou na mão. Olha só, vem com a outra palhinha cobrindo. Quando a palha é curta, a gente vai, cobre com outra. Porque, gente, essas pamonhas ficaram um exagero tamanho, viu? Vocês vão ver depois. Olha isso. Renderam dezesseis pamonhas. Não coube toda nesse caldeirão. Nós tivemos que ir lá na casa da minha mãe, fazer lá. E foi uma coisa linda. Pamonha para todo mundo, inclusive para os meus netos. Que eu fiz pamonha sem sal e sem açúcar. Para eles. E eles amaram, viu? É delicioso, gente. Então, meus amores, vamos para a segunda parte. Eu vou mostrar para vocês como você esquentar essa pamonha. De uma forma que fique saborosa. Com sabor de pamonha que foi tirada do fogo agora. Sem ir na água. Sem perder o sabor. Ok? Então, vamos para a segunda parte. Olá! Hoje já é outro dia por aqui. A pamonha nós já fizemos. Já comemos ontem quentinha. E hoje eu vou mostrar para vocês. Agora, gente, olha o absurdo que é esta pamonha. Olha só! Mais de um palmo da minha mão. E olha que é grande, hein? Então, agora eu vou ensinar a vocês como comer a pamonha no outro dia. Como se fosse nova. Não muda o gosto. Você não precisa se preocupar. Se a sua pamonha for doce, vai continuar doce. Não vai mudar nada. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma panela. E eu vou ligar aqui o fogo. E eu vou colocar aqui um pouco de água. Um meio litro, aproximadamente. E agora, eu venho com duas colheres de açúcar. Somente duas colheres de açúcar. E não foi nem muito cheia. E isso vai manter com a pamonha nova. Com o mesmo sabor. Eu vou colocar essa menor, porque sobraram duas. Não, eu vou colocar essa mesma. Dê aí a tampa, meu filho. E pronto. E é tão grande que não cabe na panela, gente. Eu tive que amassar. E agora, eu vou deixar ferver aqui por mais ou menos dez minutos. Quando ferver, eu vou deixar dez minutos fervendo pra ela esquentar por dentro e por fora. E já, já, quando ela esquentar, eu mostro pra vocês como ela fica toda quentinha, saborosa. Parecendo que foi do mesmo dia. Ok? Se passaram uns dez minutos. E olha só a fumação. Dá pra ver aí? Então, olha só. Agora, vamos abrir essa pamonha. Olha isso. Ela fica do mesmo jeito, gente. Deixa eu cortar aqui. Deixa eu ver se dá pra desmanchar a laçada, porque tá muito quente. Tá. Olha só. Eu uso barbante, como eu falei, né? Na outra parte do vídeo. E olha isso. O tamanho. O exagero dessa pamonha. Olha só. Que beleza. Ainda tem mais outra falha. Porque ela furou, como eu mostrei pra vocês lá no vídeo, né? Mas olha só, gente. Que delícia. Ai, que maravilha. Vocês estão vendo como vocês são importantes? Ai, eu tô queimando meus dedos por causa de vocês. Pra vocês poderem ver. Vocês estão vendo aí a importância que os inscritos têm no canal. E olha só, gente. A delícia. Quentinha. Molinha. Olha. Vamos comer pra amanhã, gente? Tenham todos um bom dia. Muito obrigada a você que chegou até aqui. E aí? E aí?